Você é algo assim É mais do que ser, é mais do que ser É mais que pensei, é mais do que eu esperava Bem, bem, sou feliz E aí? Não, não vá Não, 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 não Sempre que você se foi, tanta saudade se eu senti Vivi tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar Sempre ocorreu minha vida, viveu, morreu em minha história Chegou a ter medo do futuro da solidão Sou feliz O quê? Não, não vai Não, não vai Uma mais só pra você agora, vai agudo Você é algo assim? É tudo pra mim Como sonhava Você é mais do que cem E a mãozinha é mais do que Mais do que eu esperava Aê E aí Sou feliz e você? Não, não vai Não, não vai